E aí 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 a capinha rapaziada começou começou só para os cantos aí massa e graças a Deus também desde cedo rapaziada tá começando só para uns cantos Aí Ó agora começou Começou a festa É assim rapaziada ele é assim sempre assim Se chegar aqui de manhã aqui de um lugar que tiver para a capinha começa a dar uns cantos Aí Cheguei agora tarde apareceu um aqui cantando Vamos lá Vamos lá Vamos lá É igual aí esse solto aí tá um pouquinho fraco rapaziada Olha Olha como tá magnato aí ó Rapaziada tem uns Olha Olha os dois deu canto na mesma hora mano Top demais Tem um tremendo Olha Ele não tá cantando bem viu rapaziada magnato Pensei que ia até correr agora ó Ó Tá cantando ó Ai moça Pensei que até ia correr Mas Tô me impressionando com esse papacapim Olha aí Olha aí Olha aí Tô me impressionando bastante viu rapaziada A moleque pra Olha aí Cadê o outro? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E a tarde o rapaziada Mostra o horário pra vocês Olha aí por Olha Mostra o horário aqui pra vocês ó E esse horário tá acrasado Pra mim consertar o relógio Pra mim consertar o relógio mas Acabou aqui não e E Como é que digo? Tô me impressionando com o magnato disputando Olha Olha Top demais ó Eu vou deixar ele dar uma encostada só em cima da gaiola Olha Tá cantando lá ó Tá cantando um solto O magnato tem um aquietado Cheguei na beira Disse rapaziada Disse pra vocês Olha Top demais Ele não tá rodando pra encostar em cima da gaiola rapaziada Mas não encosta Eu quero que ele dê uma encostada só em cima da gaiola Sentou e vazou logo Ele tá rodando bastante Ele tá rodando bastante Eu já Rapaziada Por incrível que pareça rapaziada Já ia sair com o pacapinho E disse ó O pacapinho ficou aqui Tava cantando Não tava cantando Cantando repetido uma atrás do outro Como vocês viram aí no vídeo Mas Tava dando uns cantos massa Aí Pegou e Disse ó Vou lá pro carro Pra casa Na hora que eu fui pra casa Chegou Pra capinho Começou uma atrás do outro Uma atrás do outro Disse ó E agora eu vou gravar E rapaziada Só pelo meu ver aqui Já vê que Magnatini Quando veio outro Eu já dou Deu uma Deu uma Deu uma Um acertado né Pinguê não Pinguê Olha o canarinho Isso é ruim pra roda rapaziada Da outra vez Quando eu vejo pra roda Fui a mesma coisa Já ficava assim pulando E chamando bastante Da outra vez Lá na roça E Na outra roça E um cantor Que cara com o papacatinho Tava cantando mesmo solto, que vocês tem um vídeo aí do solto e agora só o solto tá cantando aí, ó, encostei um pouquinho na gaiola e já quando eu sei que o meu pacapinho tá frio, rapaziada, eu já sei logo que a gente chega na beira da gaiola e já para logo de cantar se eu me afastar, encanta um pouquinho perto aqui se eu me afastar mais que isso, eu não começo a cantar mas se eu se aproximar, já já corta logo o canto vai, ó, vai encostar ó, desceu tá bom, só encostadinha amassa agora o tanjuí agora o tanjuí tá bom demais agora ele não vai ficar aqui rodando vou deixar só encostadinha só, rapaziada tá bom demais agora o meu capim na mão e tirar, né, rapaziada porque quem é criador sabe, né que não é bom deixar o pacapinho da gente é ficar brigando o tempo todo com o solto, não eu dei encostadinha tá massa, já tá mec demais aqui tá o nosso campeão aí olha, não quer focar a câmera não sei se tá focando não sei se eu porque a unha do sol tá refletindo demais mas tá aí, rapaziada o bonecão deu uns cantinhos já deu pro meu agrado já é a tarde também, né, rapaziada é vou ver se eu levo a manhã olha, o pacapinho tá lá no mesmo lugar, rapaziada é que tá rodando amanhã se der, rapaziada se der um tempinho eu tava querendo demais, rapaziada dar uma puxada comigo no torneio minha roda tava querendo demais mas, infelizmente, né, o passarinho da gente não tá pronto não adianta a gente forçar o passarinho que não tá pronto pra levar que só vai terminar de prejudicar mais a árvore da gente o passarinho, caso não tá cantando legal então acaba não adiantando, né eu levo pra roça ele começa vê outro cantar ele começa a cantar começa a cantar bem agora ele cantou e cantou bem começou a cantar bem mas depois deu uma parada porque eu cheguei um pouco eu cheguei perto ele deu uma parada é de imaginar o passarinho tá frio passarinho, rapaziada esse passarinho aqui eu não queria desfazer dele porque é um passarinho que já tô eu conheço pouca coisa e tô querendo conhecer mais ainda, né é um passarinho, rapaziada quando eu sei que ele tá frio, rapaziada a gente chega perto da gaiola se a gente estiver cantando a gente chega perto da gaiola e já para logo de cantar na mão, no canto